Olá queridos e queridas, é muito comum os sintomas da ansiedade serem muito variados e intensos São mais de 500 tipos, categorias de sintomas catalogados físicos, emocionais, mentais E muitas vezes as pessoas ao longo da vida apresentaram alguns sintomas, mas não foram tão intensos Então a pessoa tocou a vida pra frente Ela as vezes teve uma fraqueza nas pernas, uma bombeza, uma tontura E ficou um pouco preocupada, um pouco tensa, mas passou e ela seguiu em frente Após a pandemia, muitas dessas pessoas recentemente estão chegando aqui no canal E falando pra mim que começaram a ter muitos sintomas com mais intensidade E aí revivendo traumas antigos, regredindo em estágios de desenvolvimento mental mais primitivos E aí convivendo com dores no corpo muito grandes, dores na face, na boca, a pele Sentindo muito as sensações de queimações, a sensação de cansaço muito grande Como se fosse um quadro aí de uma doença grave Que é o que todas as pessoas com ansiedade têm medo E também aquele famoso medo de enlouquecer Muitas pessoas no canal falam pra mim desse medo de enlouquecer E vão a muitos médicos, e aí fazem muitas consultas E tomam também muitos medicamentos E a gente sabe que os medicamentos não curam a ansiedade E depois de peregrinar por muitos médicos, muitos tipos de tratamentos diferentes Muitas vezes chegam aqui ao canal e veem os vídeos E conseguem compreender alguns sintomas, algumas características E se identificam com esse tipo de categoria que a gente tem falado aqui E muitas pessoas também vão a vários médicos E os médicos não entendem, não conhecem os clássicos sintomas da ansiedade Que são mais de 500 catalogados aqui Então tem muitos vídeos meus aqui no YouTube Vídeos curtos de longa duração Que a pessoa fala, olha, eu estou sentindo uma tontura Uma náusea, uma dor no abdômen, uma dor de cabeça E não consigo dormir E aí a outra fala, ah, eu sinto minha pele queimando Eu sinto palpitação e sinto também uma confusão mental Eu acho que eu estou ficando doido Quer dizer, é muito comum as pessoas não terem apenas um sintoma Mas elas têm um conjunto de sintomas Que apresentam de uma forma muito intensa E ficam bastante preocupadas com esses sintomas Porque eles parecem com sintomas de doenças muito graves E mesmo que a pessoa tenha ido a muitos médicos Tenha feito muitos exames diferentes Radiografia, tomografia, ecocardiograma, Router Exames de sangue, exames neurológicos, exames fisiológicos E ela não encontra nada Ela não ainda acredita Ela continua a não acreditar Que são sintomas psicológicos Sintomas psicossomáticos E o que são os sintomas psicossomáticos? Eles são aí, psico, mente Soma, corpo, vem do grego A palavra soma significa corpo Então, são sintomas que estão no físico Mas causados por um fator psico, emocional, psicológico E aí, essa falta de conhecimento Da comunidade médica sobre esse tipo de diagnóstico Faz com que a pessoa, às vezes, faça uma peregrinação muito grande Por vários tipos de especialistas E não consiga achar uma solução O que eu quero deixar claro aqui com você É que a ansiedade está presente em vários tipos de transtornos mentais Em vários tipos de doenças físicas e neurológicas também Então, é claro que é importante ter um diagnóstico Mas, além disso, é preciso compreender que A ansiedade, ela traz um mecanismo Que é o famoso mecanismo de luta e fuga Que eu sempre falo aqui no canal com vocês E esse mecanismo de luta e fuga Ou de congelamento Tem pessoas que, diante da morte de um ente querido Não conseguem chorar, ficam paralisadas Não conseguem expressar nenhuma emoção Porque a dor é tão forte, a emoção é tão intensa Que ela fica ali paralisada Diante disso, o seu corpo começa a produzir Grandes transformações O seu metabolismo muito acelerado Você pode ter perda de apetite Você pode ter aumento do apetite Tem algumas pessoas, pressão a aumentar Ou a pressão a baixar Cada pessoa reage de um jeito De acordo com o seu organismo De acordo com a sua história de vida E isso confunde também as pessoas Por que os sintomas são tão diferentes Porque, lembra que eu sempre falo aqui Da hiperestimulação O que é a hiperestimulação do organismo? Você está com a produção excessiva De hormônios do estresse Cortisol e adrenalina na corrente sanguínea E o cortisol e adrenalina condicionam a corrente sanguínea E eles invadem as células rapidamente Mas eles não saem das células rapidamente Eles demoram a sair Por isso que, infelizmente, não há cura rápida Para os sintomas da ansiedade É preciso ter pausa Paciência, tolerância Para, pouco a pouco, você mudar as causas O que está te tensionando Quais são as pressões internas que você está tendo Para, sim, a partir de que você muda essas causas Você transforma o seu modo de ser De pensar e sentir Os sintomas vão sendo eliminados Pouco a pouco Diante disso, compreender isso racionalmente É um passo importante Compreender isso é um passo importante Porque você vai engajar no tratamento Que o tratamento se constitui Principalmente numa psicoterapia bem feita Uma psicoterapia efetiva Com alguém que realmente conhece de ansiedade Para que você possa eliminar as causas da ansiedade E, consequentemente, você Tratar e eliminar os sintomas também E é preciso que você faça meditações guiadas Que eu tenho aqui no canal Lembra? Nós temos aqui na playlist do canal Mais de 40 vídeos sobre meditações guiadas Tem um canal só de meditações Que é Meditação guiada Underline Dr. Paulo Almeida É um canal só de meditações E eu estou encolocado Cada vez mais meditações lá Praticando isso todos os dias Além de relaxamentos musculares progressivos E se você gosta de dançar Se você gosta de yoga De tatishuan Se você gosta de alongamentos Natação A atividade que você gosta De ter lazer Isso vai te ajudar a aliviar os sintomas De ficar mais leve para você Claro, com uma boa noite de sono Fazendo uma higiene de sono Você fazendo aí Bastantes atividades Que tragam bem-estar para você Mudando a sua vida Para mais qualidade Então, a ansiedade Ela é uma grande oportunidade Para você curtir a sua vida Cada vez mais Depois que você cura dela Combinado? Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Comenta, compartilha Clica no sininho Para receber as notificações Que eu posso ouvir Todos os dias Às 20 horas E as lives Acontecem Segundas, quartas, sextas Às 19h30 E se você ainda não assinou o canal Lembra Assina aqui também Dê um joinha Comenta, compartilha Para a gente aumentar Essa corrente do bem Onde uns apoiam os outros Seu comentário é muito importante Pessoas ao redor do Brasil E do mundo Sempre falam comigo Doutor Paulo Como é bacana os comentários Como eu me identifico Não sinto sozinho Sozinha Nesse mundão de Deus Onde tem tanta ansiedade Acontecer Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau